Olá pessoal, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe grandemente a todos, bora lá para mais um vídeo aí, mais uma peça disponível, um canivete feito em damasco, lâmina em damasco, bainha já está pronta, falta só fazer a colocação da marca nesse canivete, ok? Bora lá, lâmina com 11 centímetros, ficou bem firme, feita em damasco, padrão leather, 3 centímetros de largura, 3.2 de espessura, comprimento de lâmina 11 centímetros, cabo interno 11 centímetros e externo com 12 centímetros e meio a 13. Passador de fiel, couro trançado de lonca de carneiro, latão, chifre, preto e branco, estrutura em titânio, mola 5160. Pessoal, aquele que tiver interesse, está disponível, vai estar no meu WhatsApp, na descrição, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, isso é muito importante para o canal, pessoal, valeu, um abraço, que Deus abençoe grandemente a todos, até os próximos vídeos, tchau, tchau!